Só que vamos lá, vamos entender. Cada aluno é cada aluno. Teve aluno que na parte inicial de logaritmo, que eu ensinei a definição e as propriedades, aquilo era novidade. Então, só aquilo que você aprendeu já está excelente, você evoluiu. E às vezes não deu tempo de você amadurecer a ponto de entender bem essa parte. Então, se você estiver nessa situação, calma, tranquilo, aceite o seu momento. Você estava no momento de aprender aquilo que passou. Agora que você tentou, mas teve um pouquinho de dificuldade, está tudo bem. Pode ter certeza que você evoluiu. Quem já sabia as propriedades, as definições e veio para equações agora, com certeza você já cresceu bastante. Falou, opa, Rafa, estou melhor, estou melhorando. Você pode treinar mais. Agora, eu gosto de orientar vocês, só toma cuidado que aluno às vezes gosta de ficar só no que é difícil para ele. Não, isso é difícil, eu tenho que entender. Para, vou roubar um pouquinho dessa aula para te dar um alerta, porque tem muita coisa pela frente no nosso extensivo aqui. Lembra de investir o seu tempo em coisas que você acha que vai trazer um retorno maior. Por exemplo, a equação logarítmica é um assunto considerado mais difícil para a grande maioria. Quando você perde uma questão considerada difícil para a grande maioria, o teu prejuízo ainda não é grande. e também depende do nível que você se encontra. Se o seu aluno nota 5, 6, 7 em matemática, perder questões desse estilo, você está no jogo, está normal. Agora, se o seu aluno nota 9, 9,5, aí você tem que começar a buscar acertar esse tipo de questão. Então, pensa sempre nisso. PA, por exemplo. PA, a maior parte dos alunos tem que dominar, porque a cada 10 vestibulares vão aparecer lá umas 5, 6 questões de PA, umas 4 de PG. Então, você tem que estar atento. Já a parte de log mais pesada, como equações, funções, cai, mas muitas vezes o conhecimento que você teve lá de log no começo que eu falei já vai te ajudar a matar. Se a questão for mais difícil, muito mais gente vai ficando para trás. Beleza? E lembra sempre, pode encontrar um tema aqui no extensivo que você às vezes fica meio assim, ah, não sei se eu continuo, me chama no nosso grupo para conversar e eu vou te dar uma atenção, tá bom? Beijo, parabéns e eu te vejo nas próximas aulas. Tchau!